Música Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Viu? Viu, vamo, 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 vamo' Vamo, vamo' A CIDADE NO BRASIL Ele vai se achei Paweт No Rym Acopola tava Vist Vamo lá! Vamo lá! Ai, oh! Carilho! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Azul!!! Vem chegou! Azul!!! Vem chegou! Azul!!! Azul!!! Omin? Mais duas pessoas! Wagoneys... Gouros!! Todos, todos saiu! Todos, 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 todos... Isso! 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 Não se aperta, pega o futebol! Joga esse futebol pra acertar ele Não se aperta, pega o futebol Pega o futebol Não se aperta, pega o futebol Vamos lá! Vamos lá! A gente se atirou pra um futebol A gente tá postando, isso! Obrigado. 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 Vai levar! Vixe! Vai levar! Vai levar! Vai levar! Vixe! Vem se tudo! Vem se vai levar! Vixe! Acabou de ir agora! Vixe! 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 Vai lá! Vai! Boa! 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 Obrigado. E o vencedor, por decisão, o Nelly, o Atlético do Coréu, bem-vindo. E o vencedor, por decisão, o Atlético do Coréu, bem-vindo.